Quando saio da porta para fora, gosto de vencer e pronto, o anjinho da guarda e a senhora da guia vão na nossa companhia. E então a minha mãe também nos ensinava de quando a gente vai para a missa. Filha de casa do mundo, que eu para a casa de Deus vou. Tanto os anjinhos me acompanham, como de passada ajudou. E outras sabiam ao entrar o hadro para dentro, também sabiam, sabes? Não, não. Eu não sei, mas ouvi dizer que sabiam ao entrar o hadro para dentro, que sabiam também, mas eu também não sei. E a minha outra era, entraim, entraim para este portal sagrado, ver o menino nas palhinhas, as palhinhas são flores, para o menino do Senhor, o menino Jesus, o menino Manuel, liberem a minha alminha, quando deste mundo para outros flores. Pois Jesus da minha alma, Pai do meu coração, confessai-me e perdoai-me, neste mundo dai-me graça, no outro a salvação. Acho que a mãe é linda. Encontrei Nossa Senhora com um raminho de ouro na mão. Eu lhe pedi um bocadinho, ela me disse que não. Eu tornei a repetir, ela me deu o seu cordão, que dava sete voltas à roda do coração. São Pedro, usei-me este cordão, numa ponta a São Pedro, noutra a São João, e no meio um letreirinho, Nossa Senhora da Conceição. Olha, que bonita. Também é. A Maria e a tua mãe não sabiam de que ande-se ia com o meu lugar? Não, não, nunca. Sabia? Não. Nunca me falou nisso. Não, eu aprendi uma abuela. Não, a abuela cantou, mas nunca. Não me lembra. Nesta mesa me joelho, nesta mesa devanada, ao ver-te a um belo maijar, feito pelas mãos do Senhor, os pecados que não disse ao Confessor, diga-vos a vós, Senhor, que sabéis cantos eles são, espero que me os perdoe-os na mesa da comunhão. Mas olha, nunca. Não, a abuela, olha que foi. E foi com ela? Foi, foi. Mas olha, eu não sabia. As outras foi com ela que eu aprendi, mas essa não. Essa nunca me lembra, não. Depois tem uma ração que, quando a Sagrada Família, quando eu estava no crosto, que nós estávamos lá, e a Sagrada Família vinha sempre no dia, certo? Porque agora houve lá uma, nossa, embaixo tem vindo muito atrasada, agora hoje tenho lá, tenho de ir o barato e a Maria. Nossa, está certa. Mas trazia um livrinho e também tinha. Amado Jesus, José e Maria, meu coração me dou e alma minha. Amado Jesus, José e Maria, assisti-me na minha última agonia. Amado Jesus, José e Maria, descanso em paz entre vós e alma minha. E é, mas saiu no livrinho da Sagrada Família. É, mas agora não trazem, as famílias agora não trazem livros. Não, não trazem não. E outra também, homemzinho da guarda, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, pois se a ti me confiou, a piedade divina, hoje sempre me rege, guarda, governa, ilumina, amém. Isso aí, é. Mas agora já sabem diferente, os pequenos agora e a pequena. Anjos da guarda, os nossos netos, eles são com o pai, ensinou-os. E então, quando vem ficar lá na nossa casa, à noite, iam para a cama e eles, tanto Pedro como o José, então eles rezam e dizem, anjos da guarda, a minha companhia, guarda a minha alma de noite. É, também, essa também, eu sei também. É mais pequena. É mais pequena. A nossa antiga era maior. Era, era. E também reçava uma, cá no agente se deita, nesta cama me deito, na escultura da vida, pode vir a morte e o homem, e se quer me deixar de dizer, Jesus. Mas digo agora três vezes, Jesus, 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 encomendo-me a Jesus e aos cravos e à cruz, e ao sangue e ao lado e ao Senhor crucificado. E aí Legenda Adriana Zanotto